Olá a todos, aqui quem fala é o Capivara e sejam muito bem-vindos de volta à Central de Jogos. E já estamos sendo atacados aqui por mísseis, que legal. Bem, vamos para mais um dia de serviço normal para um Stormtrooper, em que nós vamos destruir tudo que nós encontramos pela frente. E como que eu vou passar desses raios aqui? Tem como eu destruir aquilo dali? Não? Ok, então a gente tem que esperar ele desligar. E agora a gente vai. Certo. Vamos, vamos. Certo, vamos ficar esperando. Por que você fica dando essas voltas? Vai, 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 vai. Certo. Que nós temos aqui. Algum botão. Como que eu faço para ligar esse botão? Não sei. Eu tenho alguma mira? Enfim. Vamos seguir. Mais coisas para destruir. Coisas para destruir são legais. Vai que eu preciso de uma Tie Fighter? Nem sabia que já existiam Tie Fighters na época das guerras crônicas, mas ok. Cadê eu? Cadê eu? Cadê? Será que eu dou conta de passar? Não. Então eu vou tentar descobrir como que eu passo aqui e já volto. Eu acho que eu descobri como que faz. Então nós temos que apertar B e ir puxando essa bombinha até aqui na frente. Aí nós jogamos ela de alguma forma aqui. E parece que não deu muito certo. Então vamos voltar e tentar de novo. Certo. O primeiro deu certo. Então vamos tentar repetir o processo dessa vez sem morrer, né meu amigo? Então, basicamente nós temos que vir aqui, apertar B, puxamos. Agora nós corremos até essa base aqui, ficamos mirando aqui. Pronto. O que mais nós temos para destruir? Cara, essas naves desse jogo, elas não sabem mirar de forma alguma. Vai, vai, vai. Vai. Certo, tem mais um do lado de cá. Eu não sei para que serve destruir isso daqui, mas ok. Eu posso te destruir? Não. Cara, eu mando ela ir para frente e ela vai para o lado. Eu tenho que trazer a bombinha lá do fundo? Sério isso? Deve ter alguma mais perto. O que é você? Tá vendo? Eu quero vir em cima disso daqui e ele não deixa. Ah, temos um aqui, certo. Me acompanhe, meu amigo. Ok, então vamos voltar. Eu quero você. Por favor, me acompanhe. Isso, bem a tempo. Espera. Vai, vai, vai. Velho. Ah. Tá bom, na hora que eu conseguir, eu volto. Gente, estou vendo que esse jogo aqui está sendo difícil sem precisar. Espera. Então... Não. É sim. Finalmente, velho Cara, não gostei do controle Não gostei da lógica dessa fase Se pelo menos Essa nave me obedecesse Mas eu quero ir em uma direção Ela simplesmente vai em outra Porque ela não gosta de mim Então, só pra garantir Eu vou me matar aqui, que aí eu volto com vida cheia Isso, aí eu Venho, pego a bombinha E vamos Com calma, mas nem tanta Calma assim, né Mantendo distância de todas as paredes Que encontramos pelo caminho Atravessamos aqui E agora não importa mais com os raios Vai de cara Aqui, obrigado Ah, e já começamos morrendo Que legal Certo, o que temos? O que eu tenho que apontar aqui? Coração, eu quero coração Eu não posso nem pegar coração Porque ele não me obedece Então, passando pra cá Obrigado Você é uma honra Certo Vai, vai, vai Ah, será que eu tenho que Ah, tem Pega aqui E agora a gente descobre o que nós temos que Aprontar Era isso? Talvez Pega mais um Joga Não era ali, mas Ok Mais um Isso E eu não dou conta de pegar Esse trem que Tá flutuando Aqui no meio Obrigado Mais um Eu dou conta de fazer isso Destruiu alguma coisa Destruiu Uma Mais Ai 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 E eu não tenho mais pombinhas aqui Ah, que legal Onde que eu vou conseguir Mais Ah Não Tá vendo Na hora que eu tô quase Eu tenho um aqui Cara, não gostei Eu Quero fazer um trem Na hora que eu tô pra fazer Ele O jogo só pra me trollar Manda minha nave ir pra outra direção Alguma coisa do tipo Tá A mira aqui tá péssima Agora ele Ah Isso Obrigado Finalmente Você quis me ajudar Antes de Pegar mais bombinha Vamos Destruir Esse trio aqui Né Falta um Por favor Isso Obrigado Vamos lá Bombinha Por favor Não acerte nessa aranha Acerte aqui Isso Corações Eu quero corações Um coração Dois corações E Uma arelinha Que eu não dou conta De Destruir Obrigado Preciso de mais uma bomba Do outro lado É Vamos lá Velho Que jogo Troll Dá pra perceber Que eu tô Um pouquinho grilado Com esse jogo Pelo menos com essa fase Eu espero que sim Porque Eu estou Vamos lá Acerta o alvo Que eu quero Dessa vez Obrigado Muito obrigado Agora Vocês dois Morram Valeu Acabou Acabou E eu imagino Que Seja isso Essa fase Se vocês Ficaram um pouquinho Grilados Como eu Por favor Não deixe Clicar em gostei Se vocês São novos Aqui no canal Não deixe Se inscrever E No próximo vídeo Nós vamos terminar Aqui As fases Do Episódio 2 Da Série de Star Wars Então Eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau